Um bombista suicida atira com o carro contra uma esquadra policial iraquiana e mata pelo menos 18 pessoas. Responsáveis da Cruz Vermelha recuperam pelo menos 60 corpos de pessoas mortas na sequência do conflito na costa do Marfim. A Síria começa a retirar as suas forças militares da cidade de Qara após violentos recontros com manifestantes. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton reúne com o grupo de contacto de 22 nações para a Líbia numa tentativa para ajudar a oposição líbia. No Japão, os trabalhadores entraram no reator número um da central nuclear de Fukushima, pela primeira vez desde o tremor de terra e do tsunami. Claude Scholls, o último veterano conhecido da Primeira Guerra Mundial, faleceu aos 110 anos de idade.